Você é louco, quem é esse moleque? O menino da NASA? TG Beats? Você é bastante o libido, com o melzinho do amor Você é bastante o libido, com o melzinho do amor Tem no lambe lambeca, cacete eu te dou Tem no lambe lambeca, tem no lambe lambeca Tem no lambe lambeca, cacete eu te dou Vá porra! Tem no lambe lambeca, cacete eu te dou Paz novinha com todo prazer, hoje você tá tarada Se hoje você vim pra base, hoje tu fica assanhada Se hoje você vim pra base, hoje tu fica inchada Caralho, vai tomar catucada Ferereca assanhada Vai vai, vai tomar pirocada Ferereca assanhada Vai vai, vai tomar pirocada Ferereca assanhada Vai vai, vai tomar pirocada Perereca assanhada Você é barrigu, quem o libido, com o melzinho do amor Posso sentir o libero com o meu zinho do amor Pai novinha com todo prazer, hoje você tá tarada Se hoje você vim pra base, hoje tu fica assanhada Se hoje você vim pra base, hoje tu fica inchada Caralho, vai tomar a catucada, perereca assanhada Vai, vai, vai tomar a pirocada Perereca assanhada, vai, vai, vai tomar a pirocada Perereca assanhada, vai, vai tomar a pirocada Perereca assanhada, vai, vai, vai tomar a pirocada Perereca assanhada, vai, vai tomar a pirocada Perereca assanhada, vai, vai tomar a pirocada Perereca assanhada Tá louco, quem é esse moleque? O menino da NASA? TG Beats? Canal Funk! Tô eu, porra! O trem! Em Bica! Tô eu, porra! Tô eu, porra! Costas тан� слenosa Tô eu, porra! An bica! Comentemente voltas, 시작ense bestia O que é isso?